Opa, opa, olha a gente volta! E aí, aprenderam a calcular a porcentagem de um número? Quais foram os processos apresentados? Professor, nós temos o processo fracionário, nós temos o processo da regra de 3. Qual dos dois é melhor? Eu prefiro o processo fracionário. Principalmente quando o número termina em zeros, professor. Por quê? Dá de cortar, professor. Dá de simplificar. Eu sei que eu também posso fazer uma simplificação pela regra de 3, mas o processo fracionário, professor, ele é mais visível, ele é mais palpável. Prof, qual era a definição mesmo que nós demos para a porcentagem? Prof, porcentagem é uma fração. Porcentagem é um pedaço, porcentagem é a parte de alguma coisa. Então, no comecinho da primeira aula, nós visualizamos que esta porcentagem sendo uma fração, óbvio que ela pode ser representada na forma de uma fração de denominador 100. Então, era fácil. Eu pedia para você representar 18% na forma de fração, era 18 sobre 100. Eu pedia para você representar 30% na forma de fração, era 30 sobre 100, professor. Prof, diga uma coisa. E se fosse para fazer o processo inverso? Eu tenho a fração e quero que ela se torne uma porcentagem. Como é que eu faço? Vamos entender? Iniciando nossa segunda aula de hoje, conteúdo na telinha, porcentagens e aplicações, professor. Olha a situação que a gente colocou para vocês aqui. Olha só, acompanha comigo. Associe cada uma das frases abaixo com a letra que indica a porcentagem correspondente a cada uma delas. Deixa eu ver aqui, professor. São quatro proposições ali embaixo. Eu tenho um montão de porcentagem. Letra A, 60%, letra B, 42%, C, 85%, D, 40%, E, 70%, F, 65%, G, 80%, H, 38%, I, 64%, olha o J, 85,5%. Deu um pouquinho quebrado. O K também, 37,5% e o L, 50%. Mas, professor, o que a gente vai fazer? Lê a primeira proposição comigo. Ele diz assim para mim, sete, lê comigo, há um. Sete em cada dez alunos, professor, estudam matemática todos os dias. Olha a proposição dois. Três em cada oito torcedores paulistas são corintianos. Proposição três. Trinta e dois em cada cinquenta pessoas entrevistadas assistem novelas. Deve ser aquelas mexicanas. Profe, 17 em cada vinte alunos tem máquina de calcular. Profe, todo mundo tem, até no celular. Diga uma coisa, professor, o que ele quer? Ele quer que você represente cada uma dessas proposições na forma percentual. A primeira definição que nós demos, professor, para vocês, foi de que toda fração é uma porcentagem, toda porcentagem é uma fração. Nesse caso, se eu perguntasse para vocês, qual é a fração que representa, professor, os alunos que estudam matemática? Aqui ele diz para mim que sete, professor... Ele diz para mim, professor, que sete em um grupo de dez alunos, professor, sete em um grupo de dez alunos estudam matemática todos os dias. Como é que eu posso representar isso, professor? Você vai fazer sete em cada dez alunos, professor, sete em cada dez, ou seja, sete de um grupo de dez estudam matemática. Essa aqui, professor, é a fração, professor. Esta aqui seria a fração, sete em cada dez. Prof, como é que eu faço para uma fração virar porcentagem? Professor, para uma fração virar porcentagem, olha que fácil. É só você multiplicar esta fração por cem. É só você multiplicar a fração por cem. Toda vez que você necessitar transformar uma fração em porcentagem, é só você multiplicar ela por cem. Professor, então, quanto é que vai dar a nossa conta? Sete vezes dez vai dar setecentos dividido por cem, professor. Ou por cem, não, desculpa, por dez, professor. Prof, sete vezes dez, setecentos por dez. O senhor pode colocar aqui, professor? Corta esse zero com esse zero. Setenta dividido por um vai dar exatamente setenta por cento. Vocês entenderam a conta? Espera aí, professor, devagarzinho. Ele perguntou para mim, professor, qual era a fração que representava esses sete em cada dez alunos que estudam matemática. O que foi que nós fizemos? Nós encontramos primeiramente a fração, porque entendemos que toda fração é uma porcentagem. Então, a fração que representa essa quantidade de alunos, professor, que estudam matemática, é a fração sete décimos. Foi o que nós fizemos. Nós multiplicamos por cem e nós encontramos a sua representação percentual. Qual que é a letra aqui, professor? Setenta por cento, professor, é a letra E, professor. Setenta por cento é a letra E. Olha a outra lá, professor. Ele está dizendo para mim que três em cada oito torcedores paulistas são corintianos. Ele está dizendo que se você pegar um grupo de oito paulistas, se você pegar um grupo com oito paulistas, três deles tossem para o Corinthians. Então, se eu perguntasse para vocês qual é a fração que representa a quantidade de paulistas que são corintianos? Professor, para essa situação... A fração, professor, vai dar o quê? Três em oito, professor. Três em oito são corintianos. Como é que eu faço esta fração virar porcentagem, professor? É só o seu multiplicar ela por cem. É só você multiplicar ela por cem. Como é que vai ficar? Vai ficar três vezes cem e o resultado dividido por oito. Três vezes cem e dá trezentos dividido por oito. Quanto é que dá trezentos dividido por oito, professor? Fazer a conta. Eu posso até ir simplificando. Trezentos por oito é a mesma coisa que cento e cinquenta por quatro. setenta e cinco dividido por dois, professor, vai dar sabe quanto? Vai dar exatamente trinta e sete vírgula cinco por cento dos paulistas torcem para o Corinthians. Professor, trinta e sete vírgula cinco por cento representa a letra K, professor. Ele queria que você fosse encontrando cada uma das letras. Nós já entendemos que eu posso calcular a porcentagem de um número, simplesmente pegando a porcentagem, escrevendo na forma de fração e multiplicando pelo número. Ou eu posso fazer o processo inverso. Eu posso pegar a fração e encontrar a porcentagem correspondente. Como é que faz isso? Toda fração é porcentagem. Para a gente encontrar, professor, a sua representação percentual, é só pegar essa tua fração e multiplicar por cem em quaisquer situações. Tinham mais duas, não é verdade? Tinham, professor, tinham mais duas. Ele também perguntou para a gente. Trinta e duas em cada cinquenta pessoas entrevistadas assistem novelas. Eu poderia simplesmente perguntar para essa proposição, quantos por cento das pessoas entrevistadas assistem novelas, professor? Prof, espera aí. O senhor está dizendo aqui para mim. que trinta e duas em cada cinquenta assistem novelas. Qual é a fração, professor? Que representa a quantidade de pessoas que assistem novelas? Professor, são trinta e duas pessoas no meio de um grupo de cinquenta. Essa é a fração que representa a quantidade de pessoas que assistem novelas. É a quantidade de pessoas entrevistadas que assistem novelas. Como é que eu faço esta fração virar porcentagem, professor? É só o senhor multiplicar a fração por cem. Espera aí, professor. Então, toda vez que eu precisar transformar qualquer fração em porcentagem, é só pegar a fração e multiplicar por cem? É só pegar a fração e multiplicar por cem. Aqui, professor, eu poderia simplificar, até ajudava, professor. Por quê? Se eu cortar esse cem com cinquenta, simplificação de frações. Cem dividido por cinquenta sobra dois. Cinquenta por cinquenta sobra um. Professor, vai ficar trinta e dois vezes dois, que sobrou. Vai dar exatamente sessenta e quatro por cento. Ou seja, a letra I, professor. Sessenta e quatro por cento das pessoas entrevistadas, ou seja, sessenta e quatro por cento das cinquenta pessoas entrevistadas, assistem novelas. Tem a última proposição. Eu acho que vocês já entenderam, eu acho que vocês já sabem como fazer. A primeira pergunta, professor, ele quer que você diga a porcentagem que representa a porcentagem que corresponde. Então, a minha ideia é, eu encontro primeiro a fração, professor. Eu encontro primeiro a fração. Professor, qual é a fração que representa a quarta proposição? Ele disse para mim que dezessete em cada vinte alunos tem máquina de calcular. Qual é a fração que representa a quantidade de alunos que tem máquina de calcular? Professor, vai ser dezessete em cada vinte, professor. Dezessete vinte avos. Essa é a fração que representa a quantidade de alunos que tem máquina de calcular. Mas se a pergunta fosse, quantos por cento dos alunos tem máquina de calcular, o que eu ia fazer? Professor, se eu ia simplesmente pegar esta fração, E o senhor ia multiplicar ela por cem? Ia ficar dezessete vezes cem vai dar mil e setecentos dividido pelo vinte. Professor, o senhor pode cortar ali os zeros. No caso, o zero do mil e setecentos com o zero do vinte. Vai sobrar o que para nós dividirmos? Professor, vai sobrar cento e setenta por dois. Professor, vai sobrar cento e setenta por dois. Professor, quanto é que vai dar aí, professor, a conta? Deixa eu ver aqui. Cento e setenta por dois vai dar cinquenta com trinta e cinco. Professor, aqui vai dar exatamente oitenta e cinco por cento. Aqui, professor, qual que é a letra? Oitenta e cinco por cento. Achei, seria a letra C de canal educação. Vocês entenderam, gente, como é que eu faço para representar uma fração na forma percentual? E o processo inverso? Vocês já entenderam como calcular a porcentagem de um número? Por que eu preciso estar sabendo os dois processos? Porque vai haver situações, problemas, onde ele vai pedir para me calcular a porcentagem relacionada a um aumento, a um desconto, a um lucro ou a um prejuízo. Hoje, nós apresentamos dois processos. Eu ainda não apresentei o processo prático para vocês, que é aquele que praticamente não vai demandar contas. Dá para fazer quase tudo de cabeça. Mas até a gente apresentar este processo prático, eu já sei que eu posso estar realizando o cálculo da porcentagem de um número. Escrevendo essa porcentagem na forma de fração e multiplicando pelo valor que eu quero calcular. Calculei a porcentagem de um número. Agora, professor, se ele não me dá a porcentagem, ele me dá valores, professor, para me analisar. Como é que eu faço para saber, professor, nesses dois casos, por exemplo, eu tenho 32 pessoas no meio de 50 que assistem novelas. Eu tenho 17 pessoas no meio de 20 que têm máquina de calcular. Como é que eu faço para saber quantos porcentos dos entrevistados assistem novela? Como é que eu faço para saber quantos porcentos dos alunos têm máquina de calcular? Eu escrevo a fração que corresponde à situação e multiplico por 100. Vocês entenderam? Eu acho que sim, professor. Então, vamos que vamos. Se eu aprendi a fazer o cálculo percentual, olha uma situação prática onde eu posso estar utilizando o processo fracionário. Ele disse para mim que uma família tem rendimento mensal de R$ 2.400 e gasta 25% com alimentação, 14% com aluguel, 17% com transporte, 8% em saúde, 5% roupas, 10% outros itens. Quanto essa família gasta com cada um desses itens? Professor, eu vou ter que fazer os cálculos percentuais. Aquele 25% ali, eu lembro que dá para fazer de cabeça, porque o senhor falou para mim que 25% era só lembrar, é a metade da metade, não é verdade? Metade de R$ 2.400 é R$ 1.200, metade de R$ 1.200 é R$ 600, professor. Então, aqui eu já saberia que essa família gasta R$ 600 em alimentos. Prof, dá para comprar muita coisa não, professor, com o preço que está aí, mas eu acho que deve ser a feira da semana aí. Prof, então vamos fazer de um por um? Qual é o valor total que nós estamos analisando aqui, professor? O valor total que nós estamos analisando é o R$ 2.400, mas vamos ter que calcular 25% desse R$ 2.400, vamos ter que calcular 14% desse valor, 17% dele, professor, 8%, 5%, 10%, professor. Vamos de um por um? Letra A, professor, e letra B. Eu quero calcular 25%, professor, desse valor. Como é que eu faço para calcular 25% desse valor, professor? Prof, o senhor escreve a porcentagem na forma de fração. Como é que eu escrevo 25% na forma de fração? Professor, é 25 sobre 100 e eu faço o quê, professor? Eu multiplico pelo valor. Qual é o valor do salário? Pronto, professor. Toda vez que eu quero calcular a porcentagem de um número, eu escrevo a porcentagem na forma de fração e multiplico com um número. Como o R$ 2.400 termina em dois zeros, é bem bacana nós estarmos nos utilizando do processo da simplificação. Eu posso cortar esses dois zeros do R$ 2.400 com os dois zeros do R$ 100, professor. Quanto que vai dar aí, professor? O que sobrou para a gente multiplicar? Sobrou 25, sobrou 24, professor. Esse 25 vezes 24 vai dar quanto? Tem que fazer a conta, professor. Vamos lá. Quanto que dá? 25 vezes 24. Vai ficar 4 vezes 5 dá 20. Coloco 0, sobe 2. 4 vezes 2, 8 com aquele 2, 10. Coloco o zerinho. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. O professor deu exatamente 600, professor. Então, a gente tem que o gasto, professor, com alimentos vale R$ 600,00. 25% de R$ 2.400,00 vale R$ 600,00. E quanto é que eles gastam de aluguel? Professor, do mesmo jeitinho. Eu vou pegar aqui a minha porcentagem. Eu vou escrever ela na forma de fração, professor. Como é que eu escrevo 14% na forma de fração? 14 sobre 100. Como é que eu faço para calcular, professor? Se eu multiplico com o valor lá, professor, quanto é que é o valor? 2.400. Então, vai ficar 14 sobre 100, que é a fração que representa aquela porcentagem, multiplicada pelo valor 2.400. Posso estar cortando, professor, os zeros. Corta esse zero com esse zero. Desculpa, esse zero com este. Paguei, foi tudo. Cortei esse zero com esse zero. Esse zero com esse zero. Ficou 14 vezes 24, professor. Quanto é que dá? 14 vezes 24. Conta, né? Vamos lá nós de conta. Quanto que vai dar 14 vezes 24? Pega a folhinha de rascunho. Vai fazendo a continha lá. Só 14 vezes 24. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 6. 5 com 8, 13. Sobe 1. Professor, deu com aluguel o gasto de 336 reais. Vocês entenderam, gente? O processo não muda independente do valor. Qualquer porcentagem de qualquer número pode ser realizado o cálculo pelo processo fracionário. Como é que funciona? Eu escrevo a porcentagem na forma de fração e vou fazendo a minha conta. Professor, calcula para mim o gasto que esta família tem com o transporte. Ele disse para mim aqui, professor, que é 17. É 17%, professor. Ou seja, eu pego esta porcentagem e escrevo ela na forma de fração. É 17 sobre 100, professor. E agora, multiplica, professor, pelo valor que é de 2 e 400, professor. E agora? Professor, corta os zeros. Corta esse zero com esse zero. Corta esse zero com esse zero. Sobrou o quê para multiplicar o 17 e o 24? Você vai lá e faz a conta. O gasto com o transporte, professor, ficou em R$ 408. Prof, tem um jeito de fazer que eu não preciso da fração? Que eu não preciso da regra de 3? Tem sim. Só que eu vou deixar vocês um pouquinho curiosos. Que é o processo prático. Quando você aprender o processo prático, você vai visualizar que não há necessidade. Nem do processo fracionário, nem da regra de 3. Quanto é que ele gastou, professor, em saúde? Professor, foi 8%, não é? Escreve a fração, 8% é 8 sobre 100. Multiplica, professor, com o valor que é de 2.400. Posso fazer o cancelamento dos zeros. Corta esse zero com esse zero. Corta esse zero com esse zero. Sobrou o quê para nós multiplicarmos, professor? Sobrou o 8 e o 24. Quanto que dá aí? 8 vezes 24. Façamos a conta. 24 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Coloco 2, sobe 3. 8 vezes 2, 16. 17, 18, 19. Professor, deu R$ 192. O gasto que ele colocou aqui como sendo com saúde. Professor, estamos quase acabando, não é? Prof, tem mais porcentagem? Tem sim. Ele disse que gastou 5%, professor, em roupas, 10% em outros itens. E aí, professor, quanto que vai dar aí, professor? Opa, desculpa. Professor, aqui na situação, do mesmo jeito, professor, eu calculo, professor. Escrevo aqui, isso aqui, na forma de fração, professor, é 5 sobre 100. Eu multiplico com o valor, professor, que é 2.400. Corto os zeros, por isso que eu gosto do processo fracionário. Ficou 5 vezes 24. Professor, vai dar exatamente R$ 120,00, é o gasto com roupas. E, para finalizar, ele disse que gastou 10% com outros itens. Como é que eu faço? Escreve na forma de fração, 10 sobre 100. Multiplico com o valor. Gente, calculei várias porcentagens aqui, onde o procedimento, a forma pela qual eu realizei esse cálculo, foi sempre o mesmo. Eu pego a porcentagem, escrevo na forma de fração, multiplico com o número. Corta esse com esse. Corta esse com esse. Vai ficar 10 vezes 24. Vai dar exatamente R$ 240,00. Essas duas últimas porcentagens aí, não precisava fazer conta alguma. A gente vai aprender uma regrinha prática que diz para mim, que se eu sei calcular 10% de cabeça e 1% de cabeça, todas as outras porcentagens são consequências. Serão obtidas pela adição ou pela subtração de partes. Mas, vai ficar na curiosidade. Mais uma, professor, para a gente fechar a aula. Dá tempo, professor? Olha essa daqui, professor. Lê essa situação, problema aí. Ele disse para mim que uma pesquisa, professor, com os alunos das oficinas de matemática, descobriu que 35% dos alunos são flamenguistas. 28% torcem para o Vasco, 20% torcem para o Palmeiras, 10% torcem para o São Paulo e o restante não gostam de futebol. Sabendo que 800 alunos participaram da pesquisa, quantos torcem para cada um dos times? E, professor, agora já é um problema aí, né, professor? Por quê, professor? Porque eu estou ali aonde, professor? Eu sou flamenguista, eu sou vascaíno, eu sou palmeirense, eu sou são paulino. Quantas pessoas foram pesquisadas? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o marca-texto. Professor, foram pesquisadas... 800 alunos foram pesquisados, professor. Desses 800 alunos, disseram-se, flamenguista, 35% deles. Disseram-se, vascaínos, 28%, 20% palmeirense e 10%... São Paulo. Ele quer que eu calcule, professor. Nós temos um total de 800... Nós temos um total de 800 alunos. Deste total de 800 alunos, a própria questão já disse para mim que 35% são flamenguistas, 35%, não é isso? 35% flamenguistas. Vou até anotar assim, ó. Eu vou ter... Flamengo. Eu vou ter... Vasco, né? Eu vou ter... Palmeiras. E eu vou ter... São... São... Eu vou ter São Paulo. Professor Flamengo, eu vou calcular 35% de 800. Vasco, professor, nós vamos calcular 28% de 800. Palmeiras, professor, nós vamos calcular 20% de 800. E o São Paulo, nós vamos calcular 10% de 800. E aí, professor, como é que nós vamos fazer este cálculo? Nós dispomos do processo fracionário, nós dispomos da regra de 3. Qual destes processos vocês acham mais adequado? Como o total de pesquisados é 800, ele terminou em dois zeros, o processo fracionário é ideal. Como assim, professor? Se eu vou fazer aqui a conta, professor, vou botar só assim, Flamengo. 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 Se eu consigo aqui, consegui. Você vai fazer 35 sobre 100 de 800, professor. Você vai fazer 35 sobre 100 de 800. Você vai cortar os zeros. Vai sobrar o quê para multiplicar? 35 vezes 8, professor. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 8, 40. Professor, você vai ter 280, professor, alunos que tossem para o Flamengo. Vasco, professor. Vasco eram 28%. É 28 sobre 100 de 800, professor. Sempre fração multiplicada com o número. Fração multiplicada com o número. O professor corta os dois zeros do 800 com os dois zeros do 100. Vai ficar 28 vezes 8, vai dar 160. 8 vezes 8, 64. O professor vai dar 224. Alunos, professor. Aí tem o Palmeiras, professor. O Palmeiras, o Palmeiras era 20%. É 20 sobre 100 de 800, professor. Prof. Corta os zeros do 800 com os zeros do 100. Ficou 20 vezes 8, vai dar 160. Alunos, tossem para o Palmeiras. E tem, professor, o último time, São Paulo, professor. Vou botar assim, SP, tá bom? São Paulo era 10% na forma de fração. 10 sobre 100. Multiplica com o 800. Corta os zeros do 800 com os zeros do 100. Vai ficar 10 vezes 8, para a gente estar multiplicando aqui. Vai ficar exatamente 80 alunos. Ah, professor. Eu poderia fazer essas contas por regra de 3? Poderia sim, gente. Eu poderia fazer cada uma dessas contas por regra de 3. Eu acho que demandaria mais tempo. Porque se você percebeu bem, quando nós nos utilizamos, professor, do processo fracionário, a gente tem a possibilidade do cancelamento, da simplificação. E quando o valor, professor, tipo, é 1.200, 1.500, 2.000, termina em dois zeros, cara, processo fracionário é ideal. Porque eu sempre vou estar conseguindo cortar os zeros do valor com os zeros do 100. Então, eu vou minimizar significativamente a minha conta. Está faltando só nós calcularmos a quantidade de alunos que não torce para time nenhum. Nesse caso, eu tenho duas possibilidades para encontrar essa resposta. A primeira, professor, era encontrar a porcentagem que corresponde aos alunos que não torcem para time nenhum. Que, nesse caso, eu poderia simplesmente juntar o 35 com 28, com 20, com 10, encontrar o percentual dos alunos que tossem para alguma coisa. E, professor, se o total analisado é sempre 100%, para a gente encontrar a porcentagem, professor, dos que não tossem, prof, era só subtrair do 100. Ou eu posso somar aqueles valores lá, professor. Somar todos aqueles valores e subtrair do 800. Mas, vamos pensar um pouquinho. Se nós juntarmos o 35%, professor... Está assim. Não tossem, professor. Quantos porcentos seria? Professor, soma para mim. 35% com 28, com 20, com 10. 5, 8, 13. Sobe 1. Professor, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, 93% seriam quem tosse para quaisquer um desses times. Se o total é 100% e 93 tossem para algum desses times, eu posso dizer que 7%, professor, não tossem para nenhum deles. Então, eu poderia calcular 7%, professor, de 800. Vai dar exatamente 56 alunos. Não tossem para nenhum desses times. Professor, esse processo que o senhor apresentou aí é o mais tradicional. É o mais clássico. Tem outro caminho? Tem, gente. Mas eu quero que vocês estejam presentes na próxima aula para vocês estarem visualizando. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a participação de todos. desejando aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau.